Aproveitando que na live de ontem o Rodrigão trouxe os seus pensamentos em relação ao Bitcoin, eu aproveito e trago comparações do Bitcoin em relação ao mercado das altcoins. Será que as altcoins estão ficando mais fortes do que o Bitcoin nesse curto prazo? A gente pensa tudo isso juntos, já já, logo após a vinheta. Seja muito bem-vindo oficialmente à família Liga Cripto. Você está no melhor canal de criptomoedas do Brasil. Não sou eu quem falo, é o povo aí do mercado, do YouTube que diz. E é claro, se você já conhece o nosso trabalho, solta aquele like logo de início. A gente retribui aqui com o nosso coração de FIB. E se você não conhece o nosso trabalho, considere no final desse vídeo se inscrever e ativar o sininho pra ficar por dentro de tudo de importante que acontece no mercado cripto. Bom família, começando o nosso vídeo aqui pelo Token Metrics. Há uns vídeos atrás eu comentei dessa bolinha bearish que apareceu. Não tem ali uma precisão exata ali de 100%. Mas o sentimento, a probabilidade de a gente ter um momento agora de correção, na minha opinião, é maior. Apesar de que a gente tem que entender que quando eu falo ali de uma correção, eu falo mais pro curto prazo. E se essa correção for um pouco mais expressiva, eu particularmente não acredito que vai ser muito extensa. Ou seja, vai ser uma oportunidade rápida. Porque no fim, na minha opinião, o mercado segue muito bullish em termos de uma estrutura mais macro. A gente tem sim, como o Rodrigo trouxe lá na análise do diário, principalmente no 4 horas, probabilidade de retestar, quem sabe, suportes de 40 mil dólares. Até porque, na minha visão do Rodrigo aqui da Liga Cripto em geral, aparentemente o mercado já está se posicionando prevendo esse movimento de alta, um pouco mais à frente, talvez no médio prazo. A gente fala do Bitcoin having, em que a oferta do Bitcoin é reduzida pela metade. Só que como o termômetro que bull and bear aponta, se a gente tiver uma pressão muito bull para um lado, o que muitas das vezes se materializa no mercado com grandes posições de long, a gente pode ter um susto, um long squeeze, e o mercado rumar na direção contrária, dando, na minha opinião, talvez a melhor e última oportunidade para a gente realmente iniciar a nossa bull run. E aí, família, trazendo aqui uma análise até diferente do que o Igão trouxe, ele comentou também do mercado das altcoins, falou da entrada de stablecoins no mercado, que certamente é positivo não só para as altcoins, mas para o Bitcoin também. Só que complementando a análise dele, começando pelo total 3, ou seja, excluindo o Ethereum, a gente pode perceber que a gente vinha há um tempo numa tendência de baixa, e aí não significa que o mercado das altcoins como um todo valorize menos individualmente, falando de cada projeto, do que o Bitcoin. Mas, no geral, o Bitcoin, nessa época do mercado, apresenta um risco retorno melhor. No fim, é basicamente dizer que se você não quiser ficar entrando no mercado, só quiser comprar e esperar, às vezes o Bitcoin pode ser uma melhor aposta, caso você não tenha tanto tempo ali para o mercado. E aí, no gráfico de 3G, a gente consegue perceber que desde dezembro a gente faz esse fundo. Eu tinha comentado no último vídeo que a gente fez um fundo ascendente, na realidade, a gente desenhava a possibilidade de um fundo ascendente. E agora, o que a gente observa, pelo menos no total 3, é que, possivelmente, a gente não consiga superar esse topo prévio, ou seja, a gente não tem ali, com assertividade, uma reversão de tendência. Quando a gente olha para o gráfico de 2 dias, apesar da gente estar tendo aqui o surgimento de uma vela vermelha, a gente já superou o topo prévio com o nosso último fechamento de 3 dias. Então, agora seria observar, isso é só 50% do caminho, se a gente consegue encontrar suporte em um nível acima desse último fundo, o que configuraria, teria os outros 50% para a gente cravar uma reversão de tendência, mesmo que para o curto prazo. Então, em relação ao total 2, o meu palpite é que, se a gente fizer um fundo ascendente, a gente tem esse ponto aqui como um possível ponto de suporte, o que poderia trazer uma confluência, ou com a média de 9, ou até mesmo com a média de 21. A gente também tem, eu acho que eu comentei isso no meu último vídeo, uma LTA que possivelmente ofereça suporte para a gente, acredito eu que esteja próximo dessa faixa, ou até mesmo da média de 21. E por fim, família, o que a gente consegue perceber, o que mudou na comparação desses dois gráficos, na minha opinião, que é muito claro, tá? Momentos atrás, a gente viu o total 3 mais forte que o total 2, na minha opinião, muito por conta do restante do mercado, e eu posso destacar, por exemplo, a Solana, que é performado muito bem, não só em comparação com o par Ethereum, mas em relação como no mercado como um todo. Então, a Solana puxou, assim como outros projetos também ajudaram nessa puxada em relação ao total 2. No total 2, que a gente inclui o Ethereum nessa comparação, no mercado altcoins, como estão em relação ao Bitcoin, a gente repara agora que nesse instante, a gente está mais forte, até mesmo pela altura em que a gente vai fazendo aqui. A gente tem topos descendentes ainda no total 3, e no total 2, a gente já desenha um topo ascendente. Sempre bom ressaltar, não em comparação com o par dólar, mas sim em comparação com o ativo mais importante desse mercado, que é o Bitcoin. Então, é tão bom quanto estar forte no dólar. Então, resumindo o que eu falei até agora, é o grande momento das altcoins? Eu não cravaria isso. Como eu disse, a gente só tem 50%, então acho precoce cravar em que as altcoins vão pampar agora nesse momento. Mas sim, o cenário é positivo para elas, não só por esse 50% realizado aqui no total 2. Mas, por exemplo, o cenário do Bitcoin, no fim das contas, para mim, a gente tem ali eventualmente a SEC perseguindo uma altcoin ou outra, mas a maior ameaça para o mercado das altcoins é o dump do Bitcoin. Não um dump, por exemplo, até os 40 mil dólares, quem sabe uma rápida agulhada na faixa dos 35, 37, 38. Isso certamente desestabilizaria brevemente o mercado das altcoins, ou seja, a gente teria correção. Mas, ao mesmo tempo, não é aquele tipo de correção em que o seu projeto perde 50%, 40%. Na minha opinião, eu vejo isso como mais breves oportunidades. E o que eu estou querendo dizer é que, se a gente não tem uma grande possibilidade de grandes correções no Bitcoin, por mais que, para o médio prazo, ou seja, alguns meses à frente, eu ainda acredito que nós estejamos em Bitcoin Season, pode ser que a gente tenha um período de algumas semanas, um momento em que o Bitcoin lateraliza, barra, corrige, consolida num patamar de preço acima do anterior, que a gente tem lá por volta de 25, 30 mil dólares. E como nas outras vezes que isso aconteceu foi bom para as altcoins, eu acredito que dessa vez também possa ser. Então, eu estou trazendo nesse vídeo alguns sinais de demonstração que eu vejo dessa força do mercado das altcoins. Ainda acredito que seja Bitcoin Season principalmente até os desdobramentos ali do Heaven, que está para acontecer em abril. E aí, no futuro, quando o Bitcoin desafiar a sua última máxima histórica, descobrir novas máximas, a partir desse momento, eu entendo que a gente pode ficar mais alerta numa grande explosão no mercado das altcoins. Isso não significa que as altcoins não valorizem, que não vão ter uma altcoin ou outra que performe melhor do que o Bitcoin. Em relação aos pares, o total 2 e total 3, comparando com o Bitcoin, era isso que eu tinha para falar. Queria dar aqui uma palhinha em relação ao Ethereum, quando eu comentei no meu último vídeo, não a maioria, mas alguma pessoa ou outra achou que não, porque o Ethereum vai pampar e você vai vir, vai para 10 mil dólares. Eu até acredito que ele vá, só não acredito que ele vá agora. Deixa eu explicar talvez melhor o que eu estava querendo dizer. A gente pode reparar que, desde que começou ali o bafafá do ETF, o spot do Bitcoin, eu vou dizer aqui mais ou menos, agosto de 2023. Não sei se você concorda comigo. Mas, de certa forma, em junho a gente estava nesse preço, em abril a gente estava próximo desse preço, 28, 25 mil dólares. Então, a partir do momento que a gente sai dessa faixa de 25 mil dólares, o Bitcoin fez 93, chegou a fazer 93%, 92, 90%, e agora está em uma faixa aqui de 65, acho que um pouquinho mais abaixo, 70%. Desde que a gente teve ali um aquecimento da novidade do ETF spot do Bitcoin, esse ativo fez 70% de valorização, aproximadamente. No fim, o que eu quero dizer é que eu particularmente não espero, apesar da informação aqui tabulas, que o Ethereum faça 70% de valorização por conta desse novo bafafá dele ser o próximo ETF. Acredito que seja a lógica dentro do mercado. Também transmite a ideia de que o Ethereum seja o próximo ETF. A BlackRock parece que já fez o pedido do spot, até comentaram comigo. Mas se o Ethereum fizer algo semelhante ao que o Bitcoin fez, seria basicamente ver o Ethereum a 4.200 dólares antes dessa aprovação de ETF. Então, é basicamente isso. Você acha provável, ainda mais sabendo que a gente vai ter o heaven do Bitcoin, a narrativa é muito voltada para o Bitcoin, legal que a gente tenha uma proposta de ETF para o Ethereum da BlackRock, mas o que a gente tem hoje são 15 ETFs, spots do Bitcoin aprovados. Então, dentro da minha lógica de mercado, dentro dos ciclos de mercado, tudo aponta para a continuidade do FOMO do Bitcoin temporariamente. Não significa que o mercado das altcoins irá ficar estagnado. Pô, desculpa se eu ofendi o seu time de futebol. Acho que o Ethereum pode, sim, buscar 3.000 dólares, tá? Faixas aqui 20% acima por conta desse FOMO. Quem sabe a gente vai um pouco mais acima. Posso estar enganado, mas eu não acho que o Ethereum vá a 4.300 dólares até abril por conta de um fenômeno semelhante ao que o Bitcoin fez recentemente. Simplesmente porque o Bitcoin ainda está no mercado, ele está viva. A narrativa dele, na minha opinião, é mais forte. Às vezes você passa uma opinião, o seu pensamento, e as pessoas se sentem extremamente ofendidas, possivelmente porque estão roldando toda a vida delas naquela altcoin. O que eu acho incalto, mas, no fim, a vida é sua, não é minha, né? Que maravilha! Então você pode fazer o que você quiser. Mas é isso, família. Virando agora para altcoins, o Ethereum segue roubando o mercado do Bitcoin temporariamente, o que eu acho extremamente justo, visto que isso aqui aconteceu durante quase um ano. Então, o que a gente está vendo, eu acho extremamente natural e pode ser sim, como a gente mostra lá no Total 2, como eu trouxe nesse vídeo, o início da reversão de um período. Mais uma vez, eu não acredito que vai durar muito tempo, mas sim, possivelmente, o Ethereum vai performar melhor que o Bitcoin durante um curto prazo. Mas não vou ficar sendo repetitivo, eu trouxe aqui os meus pensamentos gerais porque eu acho que vai acontecer até pelo menos o Heaven e um pouco depois. Falando agora de altcoins, sabe a decisão, realização de lucro, menos 20% hoje no mercado da Turbos Finance, que para mim é uma das boas apostas dentro da blockchain da SUI, que é outra moeda aí que está num momento extremamente positivo, uma outra blockchain. De maneira resumida, eu acredito que o hype ainda não acabou e eu fico atento nessa possibilidade da gente vir ainda um pouco mais abaixo, tá? Se você utilizar aqui a FIB, eu não vou puxar todas, mas vendo essas pernadas de movimentos do topo ao fundo, a gente vê que o projeto ele corrige em média ali entre o 0,5 e o 0,68 da FIB. Agora a gente está no 0,3. Aqui, se eu não me engano, seria o 0,5. Vou puxar rapidinho, só para a gente dar uma olhada rápida. É isso mesmo. Então a gente está no 0,382. Eu esperaria em que a gente viesse pelo menos até o 0,5, sendo a melhor oportunidade aqui no 0,618 da FIB, seguindo ali mais ou menos o que ela tem feito de padrões de correção. Só lembrando, família, muitos de vocês perguntam onde eu compro as altcoins e como eu comentei da Turbos, é uma oportunidade que tem na Bybit, que é a nossa plataforma parceira para trade. Não para custódia, para guardar todos os bitcoins, mas se você ainda não entrou nesse mercado, está aí uma boa plataforma para você iniciar essa revolução das criptomoedas. Aproveite e crie a sua conta, se você não tiver, com o link da Liga Cripto, que aí você vai estar elegível para os nossos air drops segunda-feira. Ontem a gente distribuiu 250 dólares em Bitcoin. Grande beijo para os nossos membros. Então é isso, família. Como a gente não teve muita alteração em termos de oportunidades, na minha opinião, no curto prazo para fazer esse swing spot, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido e obviamente se vocês buscam mais benefícios com a Liga Cripto, mais contato com a gente, é só olhar aqui no nosso link que fica na descrição do vídeo. Grande beijo, até a próxima. Fui. Fui. Fui.